O quê? Mais alto! Ah, eu vi Volta às Aulas 2022! Ai, como eu amo! É a melhor época do ano! E se liga, a Crocs mostra aqui! Gente, essa caixa é um mega pedido de papelaria para um Volta às Aulas para 2022 com o pé direito cheio de arte e arrasando na escola, nos resumos, nos títulos e nos estudos. Então se prepara porque eu vou mostrar aqui tudo o que o cliente escolheu em primeiríssima mão e você vai conseguir acompanhar todos os materiais novos que a gente tanto ama, já que a gente é de verdade, né? Os loucos da papelaria. Então já vai clicando muito nesse joinha, eu quero recorde de like para eu voltar e mostrar mais pedidos e materiais novos, lançamentos para vocês. Se inscreve aqui no canal! Estamos chegando na marca de um milhão de inscritos, hein, Crocs? Já vai ter até dancinha, vai ter surpresa e eu conto com a sua ajuda! Então se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, manda para alguém para eles seguirem o canal também, se inscreverem aqui e, gente, para tudo! Você que ainda não ativou o sininho, agora é a hora! Estou até pausando aqui para você ir lá fazer isso agora. Clica aqui no sininho para ativar as notificações porque tem vídeo todo dia e você não pode perder nenhum conteúdo! Porque, olha, esse ano vai ser a revolução da arte aqui no time tipo dela online, tá bom? Só o time tipo dela online que eu não falei no começo, né, Crocs? Ai, gente, sabe, é muita emoção quando eu volto às aulas que eu até esqueço o bordão desse canal. Está preparado para ver tudo o que tem aqui? Hum, essa caixa está pesada! Então vem para cá que vai começar! É isso, Brasil! Muita calma nessa hora, é muita emoção envolvida numa caixa gigante dessa de papelaria, né? Então bora abrir e ver o que tem dentro, o que o cliente escolheu aqui na loja tipo dela. Lembrando que todos os materiais aqui estão disponíveis na loja tipo dela, minha papelaria e o link de todos está aqui na descrição do vídeo para você, tá? Então se você vai voltar às aulas ou não, aliás, material nunca é demais, né? Já clica ali nos links e garante os seus com o cupom de desconto que eu vou deixar para você. Bora abrir essa caixa! Meu Deus do céu! Ai, que nostalgia! Eu lembro, gente, da minha época na escola. E eu amo tudo que tem aqui porque, ai, sabe, tudo melhorou, parece que os materiais são mais legais. Na minha época não tinha tudo isso. Bom, bora começar mostrando o que o cliente escolheu. Eu já amei esse primeiro item, olha isso, essa tesoura holográfica. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho uma verde dessa e o cliente escolheu essa azul também, holográfica. Ai, sério, eu estou apaixonada e ela corta muito bem, vocês não têm noção. É muito importante ter essas tesouras porque além das artes você faz suas atividades escolares. Eu amei! E, aliás, peguei a minha tesoura para mostrar aqui para vocês. Olha como ela é nessa cor linda. Ai, mas eu acho que eu preferia azul, hein, Crocs? E você, o que você acha? Vai deixando aqui nos comentários o que você prefere e qual material você gostou mais também para eu saber o gosto de vocês, tá? Quero participação, hein, Mouros? Vai comentando aí. O próximo item dessa caixa perfeita. Gente, olha isso aqui. Vê se eu tenho roupa para o evento que é esse estojo. Esse estojo aqui é um 50 pence, cabe caneta para chuchu, Mouros. E essa arte, então, deixa a magia começar. Porque já é uma própria magia, né, Crocs? Você abre aqui o estojo, é uma magia pura. E eu fiz essas ilustrações. É da minha marca esse estojo, para quem ainda não sabe, né? Tem vídeo mostrando aqui no canal. Mas olha que perfeição. Olha aqui dentro, tem espacinho para colocar as canetas organizadas. E aqui, logo abaixo, o cliente já fez uma compra completa, Crocs. Olha isso, pegou borrachinha. Ai, sério, essa borracha é muito boa. Pegou essas canetinhas de ponta fina. Sério, gente, elas são muito boas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, no detalhe, a ponta. Olha só. E tem essas cores lindas, mega pigmentadas. É muito bom para fazer título, sabe? Para deixar o caderno colorido e organizado. Eu amei essa escolha das cores aqui, que o cliente fez nessas canetas com venda unitária. Tem por kit, tem para você escolher qual cor você quer levar na loja. Então, é super legal. E aí, o cliente pegou aqui também, olha Crocs, um lápis. Hum, muito bom. É um lápis da Estabilo. E essa lapiseira aqui da Pentel. São materiais que você pode usar nos estudos e também nas artes, né? Para desenhar, para fazer lettering. Eu amei as escolhas, as cores também, esses lápis aqui em tom pastel, tá lindo. E ele pegou também essa cola. Essa cola é muito boa, porque ela não solta tanto líquido. Então, é muito boa mesmo para levar na escola, para fazer as colagens. Ela é com o sistema roller. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a cola. Ela é tipo roller. Olha só como é o sistema. Você vai passando, isso aqui vai soltando a cola, né? No papel que você usar. É maravilhosa. É uma das melhores colas que eu já experimentei. E está disponível, obviamente, na loja tipo dela para vocês. Enfim, eu amei esse estojo, né? Recheado desses produtos que o cliente escolheu. E ele mandou ver nas escolhas mesmo, hein Crocs? Você também não queria? Ai, ó, não esquece de deixar aqui nos comentários o seu material favorito. Porque eu vou ler todos e responder todos, hein? Bora para o próximo. Bom, deu para ver que o cliente também ama decorar e organizar o caderno. Ou bullet journal, ou enfim, diário, planner que ele usa. Olha isso aqui. Ele comprou vários itens decorativos, como esse binder em formato de abacaxi. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Tem também esse outro binder aqui, em tons pastel. Um verdinho meio Tiffany, coisa mais linda do mundo. Olha só, é para você se organizar mesmo, marcar página de repente. Eu adoro usar isso daqui. E ele comprou também esses clips do Mickey. Gente, sério, olha a perfeição desse kit. Tem o Mickeyzinho meio que emborrachado aqui no topo. Sério, se eu vejo um negócio desse, eu compro na hora. Eu sou dessas. E essas corujinhas aqui, então? Ai, eu não tenho maturidade. Não tenho. Comprou post-it também, essas folhas adesivas autocolantes na cor preta, em formato de coração. Dá para fazer várias decorações, né? E esses marca páginas aqui, perfeitos nas cores neon. Eu juro, não sei qual desse kit aqui, qual desses kits foi o mais legal. Eu levaria todos. Deixa aí nos comentários, gente. O Croc já está falando que ele quer pegar esse neon aqui para ele. Bom, eu já vou estar mandando o link direto para o Whats dele, para ele comprar por lá. Ai, gente, olha, aproveita o cupom de desconto. Não perde essa chance. E agora, bora ver o resto. Já deu para ver que tem alguém muito fã de Mickey. Olha só, além desses clips que o cliente escolheu com o rostinho do Mickey, ele pegou também essas fitas coloridas, decorativas, que são as famosas washtapes. Crocs, dá para ver que são do Mickey? Olha, gente, tem Mickey aqui, tem Mickey aqui, aqui tem até a roupinha dele com o céu estrelado. Eu amo essas fitas washtapes aqui, porque elas super decoram e ajudam a organizar o caderno e me ajudam nas artes também. Eu uso em aquarela, uso para fazer máscara nas minhas pinturas. Vale muito a pena você conhecer e adquirir esse produto também, tá? Tem vários vídeos ensinando a usar aqui no canal. Aproveita! Se você está buscando material para o Volta às Aulas, pode ter certeza que não pode faltar a caneta marca-texto. Gente, eu sou apaixonada por esse kit aqui. São cores em tons pastel. Olha, uma mais linda do que a outra. Eu particularmente amo a ponta dessa caneta aqui, porque ela é bem fininha, sabe? Então dá para fazer lettering, dá para fazer marcação, dá para fazer detalhe. Eu amo esse kit. Vale muito, muito, muito a pena. E o valor também é super em conta. Então, olha, agrada a todo mundo. E além dessa tinta aqui, né? Dessa caneta marca-texto, o cliente também comprou um kit de canetas brush. E esse kit é muito especial. O nome dessas canetas é Dual Tip. Vem 10 cores, olha só que legal. E tem duas pontas na mesma canetinha. Olha só. De um lado tem ponta fina para você fazer contorno, detalhe, acabamento. E do outro lado, a clássica ponta brush, a ponta pincel, para você fazer aquelas letras do sobe fino e desce grosso, sabe? Da caligrafia, para você arrasar nos títulos e fazer todo mundo pedir emprestado as suas canetas no Volta às Aulas. Mas eu sempre fui dessas que não gostava de emprestar. Comenta aí se você gosta ou não gosta de dividir seu material, porque eu sou meio pegada, sabe? Enfim, e o mais legal dessas canetas é que elas são aquareláveis também. Então dá para fazer aquarela, vários efeitos legais. E o kit é super em conta. Entra no site para você ver os valores, porque é super baratinho. Se usa o cupom, fica mais barato ainda. Enfim, olha, parabéns para esse cliente. Arrasou e escolheu muito bem. Crocs, fala para mim. Esse foi um dos kits Volta às Aulas mais completos que a gente já vendeu na papelaria. Eu estou muito orgulhosa. E deu para ver que tem tudo, né? E você não pode ficar sem régua também. Régua é um negócio que você tem que ter. E já que o cliente escolheu uma réguinha verde aqui, em tom pastel linda de 30 centímetros, que eu estou apaixonada, ele também aproveitou e pegou um caderno. Olha isso, Crocs! Gente, olha o match perfeito. Combinou tudo. Eu amo combinar material. Vocês também são assim? Gostam de uma cor padrão? Eu gosto de tudo combinando, porque eu sou dessas, tá? E o legal é que você pode guardar a régua dentro do caderno, levar para todo lugar. E esse caderno, ele tem um detalhe muito especial. As folhas, elas são intercambiáveis. E sabe o que quer dizer isso, Crocs? Que você consegue retirar a folha e colocar ela em qualquer outro lugar do seu caderno. Usar como se fosse um fichário dentro do caderno. Vou mostrar para vocês como funciona o sistema desse caderno aqui, que é maravilhoso. Olha só, esse aqui é um caderno que eu tenho, dessa mesma marca. E o caderno vem assim, com discos. Olha só. E vem de refil de folha também. E o caderno também está disponível em vários tamanhos diferentes, como esse grandão aqui, A4 que eu mostrei. E esse outro menor, que é o A5. Eu uso todos os tamanhos. E olha que legal, você consegue retirar a folha, fazer sua lição, escrever, fazer sua arte. E depois, se você quiser mudar de posição no seu caderno, colocar em qualquer outro lugar, você consegue voltar a folha aqui, recolocando tudo nesses discos. Tá vendo que a folha já vem com um cortinho furado ali no lugar especial, para você voltar onde você quiser para o caderno. Sério, eu sou apaixonada por esses cadernos e eu uso há muitos anos, porque eles são assim, uma verdadeira mão na roda. Comenta se você gostou desse caderno, se você gostaria de ter, porque o cliente não pegou um só não, ele pegou logo dois. Olha que coisa mais linda essa capa aqui, em tom pastel rosa. Ai Crocs, eu não consigo decidir. Qual que você gostou mais, do verde grandão ou do rosa menor? Comenta aí. Nossa Crocs, sério, tá pesado isso aqui? Não tô conseguindo nem segurar o peso de tanta perfeição em materiais artísticos. Se você gostou desse vídeo e gostou dos kits, de todos os materiais que tá dentro desse pedido gigante de papelaria, não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo para me ajudar e me dar aquele gás para voltar e gravar mais conteúdos assim para você. Se inscreve no canal para fazer parte do time tipo dela, estamos chegando em um milhão de inscritos. Eu não vejo a hora de bater essa meta e você pode me ajudar. Compartilhe o vídeo com alguém, chama seus amigos, seus familiares para se inscrever aqui no canal, por favorzinho. Eu amo tanto que vocês apoiam o meu trabalho, assim a arte vai dominar o mundo. E ó, ativa o sininho e as notificações porque tem vídeo todo dia e você não vai querer perder nada, né? Tem muitos tutoriais e muitas dicas de materiais por aqui. Bom, agora eu vou terminar de embalar esse pedido porque ele vai direto para a casa do cliente. E se você quiser montar o seu na loja tipo dela, aproveita que tá tendo muita promoção de voltas aulas, tem cupom de desconto e todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Nós enviamos todos os materiais para todo o Brasil. Olha, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Comenta aqui, por favor, qual foi o seu material favorito que eu amo responder e curtir todos os comentários de vocês. Muito obrigada por tudo, um grande beijo e agora fui!